Não, mas é só para mandar para o grupo lá, pô. É, para o grupo você vai ver o grupo agora. Fala, galera! David Mafra na área aqui com vocês, de volta ao aeroporto aqui de Belém para fazer os vídeos que vocês tanto me pedem, que são aqueles vídeos de banheiro. É isso mesmo. Mas antes de acompanhar o vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo porque isso ajuda muito o canal a crescer e também se inscreva para quem ainda não é inscrito. Então, vamos nessa! Mano. Brother. Mano. Fala. Beleza, tá cagando aí, mano? Tô. Deixa eu dizer, é que eu faço parte de um grupo aqui no WhatsApp. Na verdade, eu sou administrador, sabe? Que é só de foto bizarra aquela no WhatsApp que a gente faz. É show de bola, cara. É só foto loucona, assim, sabe? De situações assim inusitadas. Foto assim de amador mesmo, sabe? De gente igual eu, igual tu. Que a gente bate, todo mundo no grupo, né? Fica batendo e manda para o grupo, sabe? Sim. Vai te perguntar. Tu não tá a fim de participar desse grupo? Eu te coloco nele. Tu me dá o teu número e eu te coloco nesse grupo. Não, não tô aqui não. É só foto bizarra, cara. Não, beleza. Não, não, beleza. Não tô aqui não. Beleza. Caralho, é isso aí, mano? É só uma foto, pô. Que foto, mano? É pra mandar lá pro grupo lá que eu te falei, pô. Que grupo, caralho, mano? Fica batendo foto e tu é fresco, é, pô? Não, mano. Mas é pro grupo lá, como eu te falei, pô. Que grupo, caralho? Apaga essa porra aí, mano. Não, não posso pagar. Apaga essa porra aqui que eu vou quebrar a tua cara, mano. Não. Sai cargado daqui, mas eu te quebrar todinho no pau, mano. Faça isso não, mano. Tô te falando, mano. Tá ficando... Vai ver. Apaga essa porra aí, pô. Apaga essa porra aí. Eu não vou apagar, não posso. Apaga isso daí, mano. Apaga isso daí. Não posso. Escreve. Apaga isso daí, pô. Apaga esse caralho aí. Tu não vai apagar essa porra aí, mano? Não. Quebra coisa. Apaga isso aí, mano. Não posso, pô. Não, eu já mandei pro grupo já. Pera aí, pô. É só uma fotinha, cara. Uma fotinha, caralho. Tá ficando doido, é? Nada a ver, mano. Isso aí. Tu não tá compartilhando aqui, já? Não tá compartilhando. Tu tá ficando doido, sabe, é, mano? É um grupo bacana. Tu não tá afim de participar, pô? Não, não quero não. Com certeza? Com certeza, não quero não. Que eu podia te botar, cara. Tu vai curtir pra caralho lá. Não, não quero não. Quer não? Não. Tá bom. Beleza. E aí, mano? Porra é essa, hein? Não, pô. Isso aqui é lá pro grupo. Relaxa. Não, filho. É doido, é? Tirando foto mini aí, cara. Tá doido? Não, mas é só pra esse grupo lá, pô. Não, não pode não. Fica só entre a gente mesmo, entendeu? Não, não quero. Vai apagar isso aí. Bora, bora, bora. Apaga isso aí. Não, não posso, já tô até mandando aqui. Pera aí. Eu quebrei a tua cara, filho da puta. Bora, bora, bora. Não, pô. Faça assim. É só pro grupo. Bora. Faça isso aí. Não posso, pô. Apagar. Bora, bora, bora. E, amigão? Oi. Tudo bom, mano? Tudo. Você tá fazendo cocô aí? É. Ah, tá. Deixa eu te dizer. É que eu faço parte do grupo no WhatsApp, cara. Que é só... É só foto bizarra, sabe? Sei. Quase de amadora e tal. Não tá afim de participar, não, pô? Não tem um WhatsApp, não. Ah, não? Não. Ah, tá. Mas é bacana o grupo, cara. Só foto bizarra que a gente bate e manda pra ele lá, sabe? Entendi. Ah, é, meu irmão. Tá tirando onda? Oi? Você tá tirando foto aí? Não, mas é só pra mandar pro grupo lá, pô. É, pro grupo você vai ver o grupo agora. Não, não, pô. Calma aí, pô. Calma aí, um caralho. Mas é pro grupo mesmo. Tem uma pegadinha. A gente tá fazendo uma pegadinha pro YouTube. Tá ali a foto. Tem que pegadinha de YouTube? Tá ali o vídeo. Isso aqui é pegadinha. Tem porra de pegadinha, mano? Pode ver aqui a foto. Não, não. Porra, é essa aí? A gente tem um canal no YouTube, a gente faz vídeo de humor. Ih, porra de... Entendeu? Tá aqui, ó. Nem apareceu você. A gente vai escolher agora, tá? É sério. É uma situação difícil, mas tipo... É só vídeo de humor, tá? Tem essa não. A gente tá aqui apagando aqui e tudinho, tá? Ele trabalha comigo. Olha, aquele ali também trabalha comigo. Negativo. A gente tá tudo aqui, tá? Ó, esse aqui já é deles também. Negativo. Aqui não tem nada não, só mais. Negativo. Tá, esse pessoal... Não, brother, não precisa, amigão. Deixa eu te explicar aqui. Deixa eu te explicar. Deixa eu me apresentar pra ti aqui. Tem essa não. Deixa eu me apresentar. Não, deixa eu me apresentar. Eu tenho um canal no YouTube, que é bem famoso, aqui em Belém, no Brasil inteiro. Eu sou você e seu canal, tá ligado? Saia fora. Deixa eu te explicar. Não precisa. Não, eu tô tirando foto, meu cara. Eu tô tirando foto, meu cara. Eu tô tirando foto, meu cara. Não, deixa eu explicar pra você também, que eu tenho um canal no YouTube. E chega aqui, esse cara passando por uma vida doente. Na boa. Na boa, eu acho ele só. Eu tô com a pressão. Se você, em cima, você acha isso? Ela...